Olá meus desconhecidos, estamos aqui, estou aqui ocioso e eu resolvi fazer um, começar uma série nova nesse canal, já que é um canal que ninguém assiste mesmo, eu não tenho utilidade nenhuma no planeta, eu vou fazer uma doideira aqui, que é o seguinte, eu estava aqui a toa, eu resolvi fazer um desafio para mim mesmo, que é de fazer um desenho, uma pose qualquer em 6 minutos, e o que sair, saiu, se ficou uma porcaria, se ficou bom, não estou nem aí, se ficou uma obra prima, é o seguinte, o desafio é o seguinte, eu vou rabiscar aqui, essas linhas aqui, e vou fazer essa espécie de roleta improvisada, insana, que eu acabei de criar aqui agora, aonde ela cair, é a direção em que eu vou ter que fazer a cabeça do meu personagem, e o resto se vira, só sei o que eu tenho que fazer em 6 minutos, vamos lá, vou jogar aqui, muito bem, então aqui eu pronto, decidi, a cabeça do meu personagem vai ter que ser para cá, o resto, eu não quero nem saber, a pose vai ser inventada aqui agora, assim que começar o contador, e é isso aí, vamos começar a partir, cadê o contador aqui, isso é mais uma ideia maluca dessa cabeça insana minha, vamos lá, joga aí o contador aí para nós, e começou, começou, vamos lá, nesse sentido aqui, não sei nem o que vai sair, inventar aqui agora, pose agora, vamos lá, nesse sentido aqui, pronto, de acordo com a roletinha que eu joguei ali, vamos lá, são 6 minutos, rapidão, sem brumação, nem sei o que vai rolar aqui, se vai ficar massa, se vai ficar feio pra caramba, vou fazer um cara genericão aqui, bicho, vamos lá, vamos lá, põe um somzinho de fundo aí, para ficar menos desagradável esse vídeo, né, ok, nossa cara, 6 minutos é rapidão para fazer qualquer desenho, cara, vamos lá, é desafio, desafio, não sei nem que pose que eu vou fazer, né, cara, eu só vou começar a gerar aqui, ó, vamos ver o que vai sair, ok, tudo bem, alright, vamos lá, rápido, ó, já deu um minuto, cara, nossa, passa um instante, um minuto já deu, vamos bolar alguma coisa aqui, ó, vou fazer um negócio aqui nesse sentido, é o desafio da ociosidade, quando você estiver ocioso, cara, faça o que eu faço, invente coisas inúteis, para o YouTube, isso pode salvar a humanidade, nossa, agora está enrolando muito, vamos lá, rapidão, rapidão, é o sketch, é o sketch, é 6 minutos para fazer qualquer coisa, qualquer pose, sem, sem referência, sem borracha, e sem, sem rumo, cara, simplesmente, só vou fazer, ixi, ficou ruim aqui, peraí, aqui, vou consertar, mais uma série louca desse canal, vir sem like, nossa, cara, já 2 minutos já, cara, passa muito rápido, 6 minutos, ok, será que vai dar para fazer o corpo inteiro, hein, cara, desse maluco aqui, nossa, cara, 6 minutos, é muito pouco tempo, vamos lá, rapidão, aí, olha lá, 2 minutos, está dando 3 minutos já, hein, cara, corre, sem rumo, sem referência, sem nada, vai só na, só começa a rabiscar aqui, malandro, espero que a imagem esteja em foco aí, né, o bendito foco, estou bem aqui, acho que eu vou fazer ele peladão mesmo, porque, não dá tempo de fazer roupa, esse vídeo não é monetizado mesmo, então, não tem problema nenhum, não tem roupa, pode ficar peladão mesmo, não tem o que desmonetizar aqui, fazer os peitinhos, biguinho, vou fazer um braço invocado aqui, são 6 minutos, cara, já está dando 4 já, não, até que vai rolar, acho que vou fazer o que eu consegui fazer, que eu dei um Hzinho aqui, eu dei um, usei um macete, de fazer o cara aqui entortado, né, essa série aqui, acho que eu vou aprimorar ela, vou usar mais, colocar mais desafios dentro dela, essa série ficou, ela está nascendo agora, ela não tem muito, assim como esse canal, não tem muito objetivo, nada que tem objetivo nesse canal, é o canal mais inútil da internet, um dos, tem vários aí, mas esse aqui é um dos mais inúteis, mas, é, um canal que você deve, nossa cara, você deu 4, estiloso, ficou meio cabeçudo, cara, ficou estiloso, bicho, vou fazer aqui um hair, hairstyle aqui, eu usei uma macete aqui, que eu fiz o cara entortado, né, no ângulo aqui, né, aí é fácil de fazer, né, cara, aí qualquer um faz, né, desenho assim, vou dar uma assombreada aqui, então com o tempo, vou dar uma luz e sombra aqui, porcarinha, bicho, nossa, ficou muito ruim, mas é porque eu comecei na correria, ficou um cara muito ondudo, cabeçudo, mas, é isso aí, já tá quase dando 6 minutos, eu tô meio com folga, porque eu usei uma macete aqui, dizia assim, é um cara totalmente entortado, né, no próximo, vou fazer um negócio mais, desafiador, a cabeça ficou ridícula, mas, o desafio tá cumprido, aí tô com folga já, cara, tá quase dando 6 minutos, vou dar uma assombreada aqui, uma caprichada, é isso aí, pronto, deu, acabou, tira a mão, acabou, o tempo tá vencido, desenho ficou uma porcaria, mas, é, o cumprimento do desafio, dá um zoom aí, pra nós aí, deixa eu ver se eu não vou me atrapalhar no zoom, ixi, o zoom, deu uma clicada sem querer no zoom, ver se eu consigo dar um zoom aqui, no desenhozinho, opa, volta, a isso, muito bem, eles haviam cumprido, são, é um desenho em 6 minutos, ficou uma porcaria, mais a vida é cheia de coisas inúteis mesmo, valeu, espero que vocês nem ficarem curiosos, e, essa série vai continuar, vou colocar mais, implementar os desafios, mas, é isso aí, inicialmente, essa série, está começada, se você ficou curioso, esteja online, e, esteja, aí, desconhecido, um abraço pra quem não conheço, e, tchau, um abraço pra quem não conheço,